Olha só, o XD Plus chegou e eu vou tá te mostrando onde pegar dois baús secretos nesse videozinho aqui Então não pula ele, assiste ele inteiro que você vai se surpreender onde que tá esses baús Comenta aqui qual time que você vai ser no evento Gravidade Zero com o Pudolzinho que tá mega ansioso Pra saber qual vai ser o seu time, qual é o maior público aqui do canal do Pudol jogando Se é time Flame ou se é time Volts, tá? Você pode ajudar o Pudol dando o seu like e deixando sua inscrição, né? Se inscrevendo aqui, né? E também não se esquece de ativar o sininho pra você ser notificado quando lançar códigos de criaturas Então, editor, solta a vinheta Então, galera, é o seguinte, eu vou convidar o pessoal aqui pra Crazy Run, tá? Porque faz tempo que eu não jogo Crazy Run e uma das semanais aqui, se eu não me engano, é jogar as Coisas Ó, edite uma foto na June, ó, ganha 4 geminhas, olha só, cada vez que eu ando mais rico, né? Eu lembro quando o PKX não pagava essa quantidade de gemas que paga de hoje Graças a nós, creators, players também, principalmente vocês, players Que reclamamos que o PKX pagava muito pouco aqui pra tá, é... pra nós, jogadores, né? Então, aqui, ó, galera, vamos ver aqui, esse pato não é da Crazy Run aqui Que eu vi, ó, Crazy Run, eu joguei a Pet Parade ou a Crazy Run 8 badges Então, o Puddlezinho que vai tá completando isso aqui junto com quem tá jogando com o Puddle Lembrando que eu jogo sempre online, mano Aqui, ó, vamos pra na Crazy Run? Vamos ver quem ganha na Crazy Run? Vamos ver, vamos ver, vamos ver A armadura do Astronauta ou a armadura do Gravidade Zero, galera? Vamos lá, então, a armadura do Gravidade Zero pula alto pra chuchu Pula mais alto do que a do Astronauta Mas a diferença vai ser mesmo, é... na questão da... Que voa, essa que voa, né, galera? Aquela não voa, mas aquela é melhor pra passar nos quadrados ali Então, vamos esperar o pessoalzinho aqui chegar A corrida está em andamento Se já tem alguém correndo aqui, ó Então, deixa o seu like se você chegou agora Se inscreva no canal Que você vai sair desse vídeo aqui, ó Com dois baús secretos Depois eu quero saber se você já tinha achado esses baús Ou se você não sabia desses baús Manda pra aquele amigo que não costumamos jogar baú secreto Porque, galera, lembrando, né? O baú secreto ajuda você a estar adquirindo seus sonhos Desde armaduras, edição de casa Por nada, você quer comprar uma casa Ou você quer comprar algum pacote de skin Alguma coisa, né? Vamos tirar uma selfie? Vamos, né? Vamos, né? Vamos! Isso aí, ó Pode tirar uma fotinha aqui com o Puduzinho Vai tirar uma fotinha também com todo mundo que está jogando aqui Eu vou tirar uma fotinha pra falar a verdade, né? De que eu tô com a armadura aqui, ó Vou tirar uma fotinha aqui com todo mundo Aí, ó Oi! A Jade é XD Plus, galera Olha só Essa foto não pegou muita gente Não, hein, galera Vou descartar aqui, né? Vou descartar, né? Vou descartar aqui, ó Deixa eu bater outra E cadê o pessoal? O pessoal já desceu Ah, o pessoal desceu pra corrida Ih, o pessoal desceu pra corrida Ninguém esperou pra bater uma foto Cê é louco? Agora sim, ó Ó, temos duas armaduras Três armaduras do... De astronauta E duas pessoas com roupa de colégio, hein, galera? Só eu que tocar a roupa do... 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 Do gravidade zero, hein, galera? Ah, aqui eu vou ganhar vantagem Nessas partes aqui, ó Aí, ó Olha onde que eu já vou, né? Já vou lá na frente, né? Aqui também eu vou ganhar vantagem Que eu sei que eu vou ganhar vantagem, né? Esse elevador é muito boazinho, né? Uh! Aqui também vou ganhar vantagem Porque eu posso pular por cima Aqui eu também vou ganhar vantagem Porque eu posso pular, né? Aqui Ih, não deu Ih, ah Essa parte aí é ruim, ó Ó, ih, rapaziada Ih, agora deu ruim, será? Aqui, ó Pulei aqui Ih, que foi verdinho Nossa, essa armadura é muito boa Ah, ah Aí Aí, eu quase que eu caí Ih, pulei errado Aqui Não É aqui, então Não Ih, ah Ih, esse aí Ficou com dois quadradinhos agora, hein? Ih, é nesse último aqui, ó Agora sim E eu cheguei em primeiro A armadura do Gravidade zero é muito boa, galera Lembrando que eu ganhei três estrelas Eu meti o meu pet E eu meti o XD E eu tenho certeza que contou lá no quest semanal Dei 900 geminhas aqui, ó E 9 mil bilhetes, tá? Muito legal Isso aqui Então, mostrando aí como a armadura dá Ó, até os alunos chegaram na frente ali, ó Opa, agora tem uma armadura da velocidade aqui Essa armadura aqui é muito poderosa, hein? É mais poderosa que a do Gravidade zero A do Gravidade zero aqui é boa, tá? É, se tiver códigos aqui Se o putazinho receber códigos dessa armadura Eu vou tá passando pra você esse código dessa armadura do Gravidade zero Então, fica aí no vídeo aí Que eu vou mostrar dois baús pra vocês Ó, aqui Ó, ela é XD Plus, galera Olha só como ficou o nomezinho Eu pensei que recebeu uma tarjeta Mas só o nome que fica azul Dizendo que ela faz parte do XD Plus Muito legal Esse iniciativo aí, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui XD Vamos ver XD Ah, aí, ó Muito legal, né? Quando eu falo é XD, né? XD Porque ela é do XDzinho Então, ó, galera Vamos fazer agora o campeonato, hein? Agora, ó Agora tem uma armadura da velocidade ali que eu vi, hein? Tem uma armadura Ó, a Nila aqui tá com a armadura do Do LOL Surprise Ah, o outro lá não vai descer Ah, se a da velocidade não vai descer Eu não vou jogar Ah, ela tem que descer Vamos ver Ih, não vai descer não, hein? Vou subir, hein? Continuar Ih, saí Vamos sair, vamos sair Porque agora o putozinho que... Ah, ela não desceu, ó Vou mostrar pra vocês Onde que está os dois baús secretos Que vocês vão tá ganhando aqui nesse vídeo Como prometido Porque o putozinho que promete cumprir, né, galera? Então eu vou tá mostrando pra vocês E é muito fácil Vocês muitas vezes não precisam nem de armadura Pra tá pegando esses baús secretos Que tem aqui no PKXD, né? Lembrando que é... Vai ter mais Tem mais baú, tá? Então você vai ficar por dentro aí Que são muitos baús Que vocês vão tá recebendo aí Ainda mais no evento gravidade zero, tá? Então vamos aqui Vale tomar um banhinho Que eu vou trazer pra tomar um banho E já vou mostrar pra vocês Porque minha meta é de ter Três pets pombas nível 5 Então elas faltam muito pouquinho Pra tá no nívelzinho 5 aqui Olha isso aqui, bonitinha Meu Deus Meu Deus Tá, agora acho que já dá pra ir pra lá Não, ainda não dá Agora já dá Agora, agora já dá Agora vamos indo lá Que ela já vai tomar um banho tomado E vai tá muito limpinha Já tá dando pra ir lá Ih, foi voando, né? Aqui, ó Então, galera A primeira baú secreta Que vocês vão ter que pegar É esse baúzinho Que tem secreto aqui, ó Em cima Do salão de beleza Salão de beleza ficou muito bonito Aqui, esse baúzinho aqui, ó Muito legal, né? Olha aí, ó Um baúzinho aí, ó Primeiro baú 300 moedas vai te pagar Sem você fazer nada, galera Simplesmente que você Então, aqui dentro O outro baúzinho Que vocês vão tá pegando aqui, ó Ó, é aqui, ó Vocês vão ter que ir lá No, na concessionária De carros Que não vende carros Vende só moto E bicicleta Isso que é muito estranho No PKXD, né? Olha só Olha só Ih, rapaz Vamos subir aqui Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Mexe, mexe Agora que você pula aqui Agora você pula nesse outro aqui E lá tá o baúzinho O segundo baúzinho secreto Que você vai tá pegando É esse daqui Em cima da concessionária Do pet shop, tá? Você tem que tomar Uma power upzinha Pra ter certeza Que você vai pegar E ele te paga mais 300 moedinhas Mas olha só que legal O budazinho aqui Como você assistiu o vídeo Até aqui O budazinho vai te apresentar Com mais um baú secreto Que o budazinho sabe onde que tá E vai te mostrar agora Nesse videozinho aqui, né? Então você Basta você cruzar aqui A nossa afterverse Tá? Vim correndo aqui E lá em cima do É... Do quiosque da praia Você vai visitar Mais um baúzinho secreto Ou seja, galera São três baús secretos Que tem nesse vídeo aqui, tá? Então olha só Aqui você vai achar O terceiro e último baú secreto Lembrando que você pode ganhar Baús secreto Não baú secreto Mas baú, né? É caixa É... Fazendo minigames também, tá? Fazendo vários tipos de De concursos que tem aí É tipo A semana mágica aqui Você também abre Alguns baús secretos Na temporada grátis mesmo Olha, mesmo eu já abri aqui Então vamos pegar mais esse baú aqui Vamos ver quanto que ele paga Olha só E esse aqui paga Duas geminhas, tá? Comenta aqui embaixo Se você já sabia desses baús Se você não sabia de algum deles Eu espero que eu tenha ajudado você O budazinho sempre trazendo Conteúdo relevante de PKXD Todos os dias aqui pro canal Dois vídeos por dia Eu posto todos os dias Então se você não tá inscrito Você tá perdendo tempo Porque o budazinho mostra sempre As novidades do PKXD Onde que tá maiores segredos E como você fica rico aí E compra tudo que você quer Dentro do game Tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado Se você pode me ajudar Deixando o like Se inscrevendo no canal E me acompanhando nos links Da descrição Para cagar foguete E você tira aquilo Então tchau, tchau Meus queridos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho